O grande amor do Salvador correndo na cruz por mim O deslido que Cristo não se queixou no leio em grande dor Mas o Pai o perdão indo suplicou pra o povo pecador Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz O grande amor do Salvador correndo na cruz por mim O deslido que Cristo não se queixou no leio em grande dor Mas o Pai o perdão indo suplicou pra o povo pecador Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz O grande amor do Salvador correndo na cruz por mim O deslido que Cristo salvou por mim O deslido que Cristo não se queixou no leio em grande dor O deslido que Cristo não se queixou no leio em grande dor O deslido que Cristo não se queixou no leio em grande dor Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz O grande amor do Salvador correndo na cruz por mim Aleluia Aleluia!